Música 40 jovens guineenses formados na área de armação de ferro e carpintaria deixaram hoje o país com destino a Portugal para o mercado do trabalho. A formação foi no hábito da parceria entre a Mota Angel e o Instituto de Formação dos Países da Cplp e tem por objetivo promover a integração em Portugal de trabalhadores dos países da Cplp. Muito bom, bom dia. Salve para o Pé no nome do nosso grupo. Nós que selecionaram o trabalho no projeto do Mota Angel, do Instituto de Formação. E para agradecer o gesto que quer fazer para nós. Nós estamos muito contentes com o gesto, no papel em nome de minhas colegas. Muito obrigado ao Mota Angel, muito obrigado ao Instituto de Formação. E na missão, nós pensamos sobre ter para ganhar o gesto. Nós também não podemos dar uma contribuição no máximo, mas que temos continuação dentro do gesto. Muito obrigado na pessoa do Dr. José Vicente. E obrigado mais a vocês. Quais são as dificuldades que enfrentaram durante este processo? As maiores dificuldades que encontramos neste processo se prende com todas as entidades e pessoas, que é a questão da emissão de vistos. Mas, tendo em conta que isto é um projeto de interesse nacional e é um projeto bilateral, ou seja, que tem interesse para ambos os países, seja Portugal ou Guiné-Bissau, e com a colaboração de ambos os países, com a ajuda, o apoio, a colaboração e o entendimento correto do projeto, a Embaixada de Portugal e o Consulado de Portugal na Guiné-Bissau prestaram um excelente serviço, como sempre o têm feito para com os projetos do Instituto de Formação da Cplp na Guiné-Bissau. Tem algum apoio por parte do Governo? O Governo da Guiné-Bissau? Temos o apoio logístico, temos o apoio administrativo, temos sempre o apoio do Governo, que é óbvio. Não existe apoio financeiro, mas existe todo o apoio do Governo da Guiné-Bissau a este e a outros projetos do Instituto, sempre que o Governo entenda e entende que são projetos de interesse para os guineenses. Será que este projeto vai continuar, vai terminar? Nós acreditamos que este projeto irá ter continuidade. Esta não é a primeira vez que levámos trabalhadores para Portugal, é já a segunda edição do projeto. O ano passado levámos 21 trabalhadores e este ano, hoje, estamos a levar 40 trabalhadores. Ainda temos outro projeto a decorrer, que é com a empresa Casais. É um projeto exatamente igual, funciona nos mesmos moldes que a moto em gelo. e pretendemos, até ao fim de junho, meados de julho, levar mais 12 pessoas, mais 12 trabalhadores. Ou seja, partindo do princípio que este conjunto de candidatos, que este grupo de trabalhadores da moto em gelo vai prestar um bom trabalho e um bom serviço, nós acreditamos que é possível este projeto ter continuidade. Tem alguma recomendação que pode deixar aos candidatos? Sim, aquilo que eu desejo aos candidatos é boa sorte a todos. As minhas recomendações são as habituais. Sejam profissionais, façam o trabalho deles, que tenham um bom comportamento e que dignifiquem o nome da Guiné-Bissau. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto